Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, amigo Vital. Me diga o que o irmão está fazendo agora aqui no Rio de Janeiro, aqui neste encontro? Vital, querido, um encontro alviçarego, um encontro de diálogo das denominações batistas no Brasil. Uma reunião importantíssima, onde se pretendeu, se pretende, está se fazendo dar continuidade. A ALP começou no início dos anos 2000, com o doutor Fausto Vasconcelos e com o pastor Enéas Tonini. E agora um encontro promovido no estado do Rio de Janeiro com lideranças batistas, batista nacional, brasileira, independentes e vários grupos. Hoje aqui, na Unigran Rio, na sede da capital do Rio de Janeiro. Todos juntos para começarmos a conversar sobre como batistas poderão caminhar juntos. Cada um mantendo a sua característica, a sua estratégia, a sua independência. Mas caminhar juntos para continuar evangelizando e ganhando o Brasil para Cristo, Vital. Me diz uma coisa, como é que está o nosso site? Lá, aquele famoso site que o irmão mantém há tanto tempo, que por enquanto está vinculado lá na folha gospel.com, mas que poderia estar no Vigiai Net. Vamos pensar nisso? Opa, deixa eu dizer a você que não está vinculado não. Eu tenho várias parcerias, vários portais, vários parcerias, onde tem artigos nossos, revistas, jornais, rádios, até televisões, inclusive. Mas o site está no ar, vai fazer 10 anos. São quase 10 anos, ano que vem faremos do site, o direito do nosso cada dia. E agora a perspectiva é de insetar, iniciar, dar continuidade à parceria que a gente tem com o Vigiai. Volta o Vigiai, bota artigos da gente, materiais provocativos, artigos, matérias, sempre isso. E agora a ideia é de consolidar isso através de um banner, um banner do direito nosso da dia no Vigiai. Até porque o Vigiai é um jumbo, já há mais de 3 milhões de acessos, pela graça de Deus. Então a ideia é estar dentro desse jumbo, na internet, poder contribuir com você, meu irmão e minha irmã, com questões jurídicas, práticas, orientativas, somando aquilo que o Vigiai já tem numa área que ele ainda não tem, que são orientações legais e jurídicas preventivas para os pastores, igrejas, diáconos, líderes. Por isso, iniciamos essa grande parceria com o portal, com o nosso jumbo da internet, evangélico brasileiro, que é o Vigiai. Doutor Gilberto, quem quiser entrar em contato com o irmão, sempre a gente recebe algumas perguntas, algumas coisas nesse sentido. Como é que faz alguém que queira entrar em contato com o irmão? Existem vários tipos de contatos. Um contato que é o mais frequente é o de perguntas e orientações. Como advogado, a OAB nos orienta a não dar consultoria pela internet, ou seja, sem estar contratado efetivamente. Mas nada impede e tal, que teremos uma ou outra dúvida. A pessoa, então, quando ela acessa o site, ela tem o nosso e-mail. Gilberto Garcia, arroba, direito nosso. Mas para palestras, também é isso aí. Isso, do mesmo jeito. E aí é um outro tipo de contato. Palestras, encontros, eventos, temos tido no Brasil inteiro. E com tudo quanto a denominação. Vou dizer a você que tem tido contato com católicos, com encontros, com espíritas, meus irmãos. Temos convidado para falar sobre leis para eles. E vários grupos evangélicos, todas as denominações, temos tido orientações voltadas. E, nesse tempo, trabalhando para orientar pastores. Inclusive, lecionando. Para seu registro, irmão Vital, e queridos espectadores, estamos junto à FAPFACAD. Que é a FAPFACAD, que é a FAPFACAD, que é a FAPFACAD, que é a FAPFACAD do Brasil. Lá, lecionando o direito para a igreja. Ou seja, numa linha profissional, numa linha educativa. Então, para falar com a gente. Uma dúvida, mande, agora tenha paciência. Responde e-mail, irmãos, em média de 15 em 15 dias. Então, mande o e-mail. São muitos do Brasil inteiro. Para encontros, palestras, mande o e-mail. Agenda, mande o tema. Será uma satisfação poder estar na sua região, na sua igreja, no seu grupo. E podendo abençoar. Numa ideia de que precisamos dar acesso ao que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Dê suas considerações finais. Um abraço para o Brasil evangélico. Um abraço grande do Portal Vigiar. Nesse trabalho bonito que o Portal faz. Envolvido na campanha de pregação do país. Essa campanha da Seja Luz. E pregação da Palavra. A campanha que você faz muito bem feita, Vidal. E eu parabenizo na questão do levantamento de alimentos. Levantamento de acolhimento de pessoas que necessitam. A parte social que o Vital faz, é importantíssima. Junto com a igreja local e com outros grupos. E com vários outros parceiros. A ideia é somar a vários parceiros que já estão no Vigiai. E podemos ali juntos contribuir para que o Evangelho seja pregado. Mas pregado com legalidade. Pregado com transparência. Pregado no cumprimento do que Jesus nos orientou. A estar sendo exemplo dos fiéis. Inclusive nas questões legais. Daí o Salmo 106, verso 3. Anote aí. Bem-aventurados, os que observam o direito. Que praticam a justiça em todos os tempos. Um grande abraço. Acesse direitonosso.com.br Amém. Obrigado.